Carrega que não! Ela é a sinhazinha mais carismática do festival! Meu amor, minha paixão, vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar Pro meu futebol Tu volto! A mais linda, a mais bela, a mais singela A sinhazinha do festival! Vejam, que coisa mais linda que acabo de chegar Pele e alma de princesa Valentina Coimbra! Vejam, a rosa preocupada, te chamando pra dançar Sinhazinha do meu povo Menina bela, flama rinda da fazenda Mas meu garrote, rodopia ao ar Sua vinda de que luz na lua cheia Te ama esse povo garantido pra dançar Meu coração vai se apaixonar por você Meu amor, minha paixão, vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar Vem dançar, pro meu boi no mar Meu amor, minha paixão, vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar Pro meu boi no mar No palco, a sinhazinha do festival! No palco, a sinhazinha mais completa do festival de paradis É do garantido! Vejam, que coisa mais linda que acabo de chegar Pele e alma de princesa Vejam, que coisa mais linda que acabo de chegar Vejam, que coisa mais linda que acabo de chegar Te chamando pra dançar Meu coração vai se apaixonar por você Meu amor, minha paixão, vem sinhazinha do meu coração Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Pro meu boi no mar A sinhazinha linda do garantido e do festival! Valentina Coimbra! É, Zalou, Bezo! Lá vem reverência, Zabá! Galera, tô sentindo que lá vem a irreverência Do ano que conquistou o festival de Paris Você tá aqui na beira do Trapista? Vai! Lá no Trapiste da Baixa do São José Vai, JP! Na cidade garantida, Israel! Bora apontar um pouco da história do nosso festival pra essa galera, Israel! Agora! Tem gente que se diverte E tem gente que se apoquenta Quando eu lembro dos anos Da década de 80 Nasceu a frase famosa Que o boi contrário não aguenta Vocês vão morrer de tentar Mas só o meu boi é pinta Contrário tem perna curta E por si só se destrói História aqui não se inventa História a gente constrói A tua inveja é antiga Por dentro ela corrói E pra falar a verdade Teu boi é feio que dói Charango, vem aí, Charango Vem de leve, vem de leve, Charango Vem garantido, vem garantido Aqui, ó, aqui, ó Teu boi parece um morcego Que foi deixado pra trás Bora lá, batucada! Teu boi parece um morcego Que foi deixado pra trás Catida de padaria Que apanha e sempre quer paz Príncipe do baixo astral Filhote do satanás O povo inteiro já sabe Teu boi é feio demais E agora, galera! Mais alto, mais alto, mais alto! Mais um bocadilho, galera! Só mais um seguintinho 32 vezes campeão do festival! Seguinte, terceiro, João Paulo! Vai, 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 povo PRG!